Você pode falar sobre como o Luan estava se comportando antes de ser vendido? A minha relação com o Luan era até boa, boa mesmo, a gente conversava, de vez em quando eu batia, eu conversava com ele, mas tinha dia que ele estava mal-humorado, esses dias eram complicados, e eu vou te dizer que era a grande maioria das vezes. Mas comigo nunca teve problema, ele sempre foi muito respeitador, mas eu sei que de vez em quando tinha umas murrinhas lá, ele ficava meio mal-humorado, mas não sei o que e tal, mas cara... Falava às vezes, tipo assim, sem freio, eu lembro disso. É, mas assim, ele era daquele jeito dele ali, o menino é maluquinho e tal, não sei o que, tinha umas coisas assim que de vez em quando a gente, porra, de vez em quando eu achava que ele exagerava um pouco para jogar para a galera, entendeu? Eu tinha essa coisa e ao mesmo tempo internamente era mais complicado. Mas de grupo ele era bom? Não, de grupo não, ele não era um jogador assim de falacidade. De aglutinar? Não, não é de aglutinar, mas ele também, assim, até onde eu sei, ele já era criador de problema, não. Não, não, criador de problema não. Não, não. E comigo sempre foi muito assim, tranquilo, quando ele quis sair, ele mandou para mim uma mensagem, falou, presidente, eu estou, está na minha hora e tal, não sei o que. Ele tinha uma mágoazinha, porque as pessoas falavam em determinado momento que ele estava assim, acabado para o futebol, não é? E realmente, ele jogou em alto nível durante um bom tempo, depois que se falou isso e ele foi bem, entendeu? E aí ele falava comigo, é, presidente, tem essa coisa e tal, o pessoal aí, de vez em quando, não, ele... Que onda!